Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão Se você já me conhece, bora que bora E hoje estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Purpurina É, vocês viram aí atrás, tem a roupa toda pendurada É, por quê? Porque nós estamos na rua, estamos no trecho E na rua, seguindo as regras de boas condutas A gente não pendura nada, não faz varal, não faz nada É, tem que seguir umas regrinhas aí, a gente que tá viajando É coisa simples, é não abrir o todo Então sempre que possível, siga as regras Que você vai tá ajudando pra caramba o mundo do caravanismo A gente mesmo que tá na estrada, né? É isso aí Mas o assunto aqui é o seguinte Episódio 11 Nós vai, nós mortas Se você não assistiu os episódios anteriores Dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima, ó, pra você, ó Aí você assiste os episódios anteriores E fica sabendo de tudo o que tá acontecendo É, e nós chegamos em Pernambuco Pô, bacana pra caramba Sempre dando boas dicas Mostrando os lugares E, evidentemente O dia a dia é nosso Então só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade pra compartilhar Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba E se vocês comentarem, vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixo ninguém louvar Vamos direto ao assunto Chega de blá 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 Solta lá a vinheta Enfim Vamos seguir viagem aí Nós vai, nós volta E fica a dica Se você quiser vir pra cá É bem sossegado Lugar Top dos tops Mais um pouquinho do nascer do sol aí pra vocês Vai até Daqui a pouco Fala galera, dá uma olhada aí, ó Situação da estrada Aqui Na região de Pernambuco Indo pra Na verdade, indo ou vindo, né Eu já tô voltando, né Na vinda eu não filmei Resolvi filmar agora Só buraco, velho A estradinha é só buraco Dá uma olhada Difícil, hein Não tem nem pra onde correr Já desisti Pois é Ainda bem que os nossos impostos estão pagos todos em dia, né Pra galera ficar voando de jatinho pra lá e pra cá E curtindo a vida doidado Política aíada no Brasil é um lixo, velho Na boa, velho Bando de corruptos, safados Não tem outra explicação É só essa explicação que eu consigo ver Mas Enquanto o brasileiro não souber votar A gente vai ficar assim Andando nessas estradas todas esburacadas E estragando todo o nosso carro, né Assumindo mais esse prejuízo Fala galera, olha aí, ó Chegamos em Maracaip Vocês podem ver Pela placa Tem um motorhome ali Paradinho Achei legal que Eu acho que o cara faz a captura da Energia eólica Bem legal, não tinha visto ainda Depois vou ver se eu fico mais pertinho lá pra vocês É Assim Uma praia Vocês podem ver aí urbana, né Nós estamos vizinhos de Porto Seguro Porto Seguro, não Porto Galinhas Porto de Galinhas E A primeira impressão que dá É que tá assim Bem É Urbano Tá vazio Um dia de semana Mas Vários quiosques Tô interessado num quiosque ali Que diz que Tem a sair direto do Pará Vamos aguardar Deve abrir mais tarde Vamos conferir se é mesmo ou não É isso Não sei se vou ficar ou não Vamos ver Se eu ficar Vocês vão saber logo mais A princípio A gente já viu que tem umas câmaras ali Sistema de câmara Enfim Conforme for Eu paro perto Em algum lugar ali perto Do Porto de Galinhas E toco viagem amanhã mesmo Porque a ideia não é Nossa ideia não é ficar em Praia de Centro Urbano Vamos conversar com a galera Vamos se informar Vamos ver tudo direitinho E aí a gente vê o que a gente faz É o seguinte Conversei com o pessoal aqui E Galera ficava aqui Tem um motorhome que chegou ontem aí Conversei com o pessoal Olha lá Sistema de Energia eólica Bem legal Tem um rapaz ali que eu conversei Ele parece que é o que toma conta aqui Do estacionamento A prefeitura não tá deixando Ficar motorhome aqui Então Como já diria o nosso amigo No sul Vamos nos pirulitar Vamos nos pirulitares É não sei Acho que ele falaria mais ou menos assim Bora Vamos dar uma chegada lá em Porto de Galinhas Dá uma olhada Não tenho interesse em ficar muito tempo também não Só conhecer mesmo E Cai fora Essa foi nossa passagem então Por Maracaípe Aonde A prefeitura não quer você de motorhome Aqui Bora cai fora Fala galera Chegamos aqui em Porto de Galinhas Olha aqui ó Paramos na praça 8 Tá tendo umas obras aí Tá de boa É Conversei com os meninos aí da obra Falaram que não vão sair com esse caminhão Vamos ficar por aqui A barulha não é nada Tem a praça 5 Que é mais perto Da praia Também tá no Ayrveland A praça 8 não tá Fui ficar lá perto lá da praia Tem lá um terreno gigante lá Que deve ser construção da marinha Mas sempre alguém se apropria Aí a mulher disse que não Que não podia ficar lá Que atrapalhava os trampos dela Tinha os outros motorhome lá Mas eu não quis saber de Encrenca Não tô afim de encheção de saco Não tô com vontade de brigar Porque se fosse fazer o que Deve valer a lei Brigaria pra ficar lá né Chamaria Enfim Chamaria pra briga né Mas não tô afim Vou ficar aqui A propunha vai ficar aqui Nós vamos dar uma volta aí Por de Galinha pra ver Tá tranquilo Tá o barulho da obra Mas a noite deve parar Ó Dona Mara Tá aqui na praia de Porto De Galinhas Só nós não submetemos A alugar nem as cadeiras E nem os guarda-sol É tudo Dona Teira do Careca Nós é mão de roca mesmo Mas não vai gastar dinheiro à toa Olha aí ó Musiquinha ao vivo Dá uma olhada nesse mar aí Tá bonito hein Vamos dar uma mergulhada aí Ver o que que tem de bom aí Bora Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vem da barrigada aqui ó Dá certinho hein Dá uma olhada nisso aqui ó Olha a cor dessa água véi Vários peixinhos aí Vocês viram aí Nós vamos chegar ali agora Vamos devagarzinho Nós vamos chegar ali Ali tem uma piscininha natural Com os peixinhos Fica por ali Que eu acho que a galera dá comida né Tamo aqui com o rapaz daqui Vitor Que era aqui de Porto de Galinha Não é mãe O que que é Porto de Galinha? Sabe? É que antigamente Era do Pirata Aí tinha os negros Aí dizia que era galinha Lá no Os pirata não vim Pra roubar Olha aí ó Agora é isso aí ó Como é que tá esse galinheiro agora? Tá lotado Cadê Dona Mara? Dona Mara tá Deixa eu ver se eu acho Dona Mara É o único guarda-sol Que não é pago Cadê? Nós trouxemos lá da Purpurina Dá pra enxergar não São Paulo Olha aí Dá uma olhada aí Depois nós vamos dar uma vesporentada aí Vamos gravar Dá uma filmada por cima aí Olha isso cara Dá pra ver o fundo certinho cara Que louco Agora eu achei Dona Mara Ela tá atrás do Do negócio verde ali Da barraquinha verde Que é do cara Ela não está na cadeira Onde é que eu estou? Caminhando pela rua Do horizonte perdido E não vou parar Se o que estou procurando Não encontrar E o sentimento Vou seguindo com o instinto Do coração Mas que sensação Mas que sensação É uma coisa tão forte Quanto a emoção Mas que sensação Mas que sensação É uma coisa tão forte Quanto a emoção Quando olho pra frente Vejo o mundo imenso Com tanta gente As águas no mar Terra firme, céu azul Alegremente Fala galera Olha aí Estamos aqui em Porto de Galinhas Está bonito Está legal Está gostoso O sol está frevendo Que nem diz Estamos com o pessoal Aqui no Motorhome Estradeiros sem juízo Os estradeiros sem juízo Olha aqui Legal Segue a galera Pelo Instagram Eles estão viajando Com um cachorrinho deles Bravo pra caramba Como é o nome do cachorrinho? Pitufo Ele está pegando a sombra ali Tem dois gatos Dona Mara está parada aqui E nós estamos aqui Só de olho Observando tudo Fala meus amigos purpurianos E vamos na night Eu e Dona Mara Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal É de graça Não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade Pra compartilhar Quando você compartilha Você ajuda a gente Pra caramba Se vocês comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe Ninguém no vá Então é isso pessoal Beijo nos corações Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau